Diretamente é, descanto na faca Sabo de açúcar, bebê Vem com o piseiro do marão Cuida, cuida, cuida Vá, historiatinho da mídia Ei, véi, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torra salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Ei, véi, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torra salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Não vou não, não pás não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Não vou não, não pás não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Tu tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu tô paredão Ei, véi, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torra salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Ei, véi, bora sair Fim de semana e eu tô doido pra curtir Torra salário, invadir aniversário Da cachaça o papagaio vira noite sem dormir Não vou não, não pás não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Não vou não, não pás não Tenho que pagar a fatura do cartão Pagar também o celular da minha mulher O Netflix e a televisão Tu tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu tô paredão Tu tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu tô paredão Tu santo tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu tô paredão Tu santo tá casado, tá off Solteiro, tô on Tu gasta com feira e eu tô paredão Tu santo tá rai, rai, rai Bora meu parceiro Lucas Alicá Wagner Cardoso, Salveiro Terremoto Filho do Paredão, Valmir C13 Carretinha branca de neve, bora raio lá Arrocha, arrocha, arrocha Você gosta de coisa errada, não é pior, não é safada Você gosta de coisa errada, não é pior, não é safada Ela gosta de brincar com sentimento dos outros Ela gosta de brincar com sentimento dos outros Mas piranha não se loja com minha cara de bobo Ensina no meu boneco você vai Passant, 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 passem, 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 tá gostoso Você vai sentar, 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 sentar gostoso Passant, 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 passant,4 Você gosta de coisa errada não é pirã, é safado Você gosta de coisa errada, não é pirão é, é safado Você gosta de coisa errada, não é pirão é, é safado Camarão não manda eu fecho, mulher que triscura eu deixe Reconfizeiro do Barão Para o meu parceiro Siqueira Sound O que é filme, março, som Você gosta de coisa errada, é piranha, é safado Ela gosta de brincar com o sentimento dos outros As piranha não se load com a minha cara de bobo E se nada no meu boneco você vai Passa, senta, 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 senta gostoso Você vai sentar, senta, 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 senta gostoso Passa, senta, 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 senta gostoso Você gosta de coisa errada, é piranha, é safado Você gosta de coisa errada, é piranha, é safado Você gosta de coisa errada, é piranha, é safado Viu o que eu fiz, eu tô parando Bora meu parceiro, livro de divulgações 1.500 divulgações Estouradinho da mídia Já cacetei Estouro 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 Camarão com no meio do peixe, mulher com friscura eu dei Enquanto o piseiro do marão Cuida, cuida, cuida Arrocha na cunha, vai Eu cheguei no piseiro É todo mundo Bem, minha mulher liga pra mim e diz que é de mantelo Eu cheguei no piseiro É todo mundo Bem, minha mulher liga pra mim e diz que é de mantelo Corriba Corriba Tô no meio do de mantelo com o monte de rapariga Porriba Corriba Eu tô no meio do de mantelo com o monte de rapariga Porriba Corriba Eu tô no meio de matelo com o modo de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de matelo com o modo de rapariga Vai, 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 vai Ficou o piseiro do varão Olha o parceiro do paredão, dez horas De Santana, Bahia Paredinha, sentação e tarantinha Eu cheguei no piseiro É todo mundo, baby A mulher liga pra mim e diz que é de matelo Eu cheguei no piseiro É todo mundo, baby A mulher liga pra mim e diz que é de matelo Por riba, por riba Eu tô no meio de matelo com o modo de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de matelo com o modo de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de matelo com o modo de rapariga Por riba, por riba Eu tô no meio de matelo com o modo de rapariga Vai, 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 vai Agora meu parceiro do paredinha, de Aracaina Eduardo Divulgações Paredão, Catofala, do Piauí Não tem jeito, não tem jeito Ela quer sentar pro fazendeiro P.C.P.Z. Lubarão E a SKL Nestoradinho da Pisa Ela não quer bandido velho Prefere os fazendeiros Não quer rolê de post É só roça o dia inteiro Ela não quer bandido velho Prefere os fazendeiros Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sento pra maloqueiro, só sento pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Tá bom de açúcar, bebê Só sinto pro fazendeiro Piseiro do Barão e MCKL, vai Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Ela não quer bandido velho, prefere os fazendeiros Não quer rolê de pote, é só roça o dia inteiro Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Não gama nos malocas, só senta pros agrobóis A nave preferida é a carroça do cowboy Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Eu não sinto pra maloqueiro, eu só sinto pra fazendeiro Pra fazendeiro, cavalgando o dia inteiro Valeu, MCKL, mais um Pupoco Contra o Barão, a Rocha é meu compositor Cuida, 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 vai Se a palavra é certa e você tá ligado Pode acreditar que o nós é sem escama Tamo sempre junto, tudo lado a lado Nós é vida louca, mas nós também ama Que Deus ilumine todo mundo agora Quebra o cadeado e faz o povo rir Conta uma palavra, manda o mal embora Liberdade, já que eu vou cantando assim Amar, é poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz que tá do teu lado Dando a volta por cima dos marromentos Saber perdoar se lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz que tá do teu lado Dando a volta por cima dos marromentos Saber perdoar se lembrar do passado Dando a volta por cima dos marromentos Dando a volta por cima dos marromentos Saber perdoar se lembrar do passado É poder compartilhar o sentimento É saber fazer feliz que tá do teu lado Dando a volta por cima dos marromentos 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 Eu represento o capilão, capilão, capilão Eu represento o capilão, capilão, capilão Eu represento o capilão, capilão, capilão Chama no pisano, agora meu parceiro Marco Pitura, o pisano do Estevam Corquista, Cedês, Rodrigo, Cedês, Moral Bel, Cedês, Sanclae, Cedês, Red Music, Cedês Hoje tem paredão, piseiro e putaria Pantegelo voando, empregado e rapariga Beijo sendo rebocado e os cabos cheirando As mina toda doida de balinha e loló Hoje tem paredão, piseiro e putaria Pantegelo voando, empregado e rapariga Beijo sendo rebocado e os cabos cheirando As mina toda doida de balinha e loló E os do blade rico que ficam se passando Mas na verdade é os viados que tá bacana É visto por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira Agora meu compasor, restaio Chorou papai Raio no pancada Vai ter cardoso, saveiro, terremoto Seu lugar será de cá Vai, vai, vai Hoje tem paredão, piseiro e putaria Vai ter gelo voando, e brigado e rapariga Bebe sendo rebocado e os cabos cheirando As mina toda doida de balinha e loló Hoje tem paredão, piseiro e putaria Vai ter gelo voando, e brigado e rapariga Bebe sendo rebocado e os cabos cheirando As mina toda doida de balinha e loló E os do blaze rico que ficam se passando Mas na verdade é os viados que tava aqui É visto por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira visto Por cima de visto, eita por cima de eita É muito pior, pra uma cesta cheira Vai, vai Ficou piseiro, tubarão, vai, vai fazer o Torre Chivas Júnior C.D. de Piancó, J.V. C.D. Paletão, Grame e Tudo Ficou piseiro, tubarão, cuida, cuida, cuida Estudadinho da mídia Ela tá solteira, mas ela tá carente Recurrada, novinha, entende No balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a rabo é quente Carinha de beijo, mas é inocente Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até você, palma Vem, bebê, vai Olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até você, palma Olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Pra raba dela, vai Bora meu parceiro, Jaca, divulgações Ednardo, divulgações Nailton Cedeza Top música Bora meu parceiro, Edson Oliveira Matheus Cedeza Ela tá solteira, mas ela tá carente Recurrada, novinha, entende No balão joga o bumbum Coração de gelo, mas a rabo é quente Carinha de beijo, mas é inocente Não se apaixona por homem nenhum Olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até você, palma Vem bebe, vai Barraba dela, olha a sentadinha dela Muito gostosinha Ela eu vou até você, palma Barraba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Barraba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela eu vou até bater palma Barraba dela, vai Calma lá que eu não mando eu fecho Mulher com frescura eu deixo Vem com o piseiro do barão, vai Bora me apresar do piseiro de cria Em milição dos divulgações, vai Diretamente é Recanto lá Solta o pirulito e vem com o piseiro, menino Olha a atenção, chama Vem com o piseiro do barão, vai Já são cinco da manhã, não dormiu Só nasceu, fica ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando uma bebida, tá falando com os amigos e mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, tem que ter com ele Já são cinco da manhã, não dormiu Só nasceu, fica ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando uma bebida, tá falando com os amigos e mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, tem que ter com ele Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, tem que ter com ele Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, tem que ter com ele Sou sua recaída Não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Ou a vontade de postar, tem que ter com ele Tá bom de açúcar, bebê? Vem com o piseiro do barão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai fazer o choquinho da caixaria Torre, pro trambol Júte, são cedeiro Sanclé cedeiro Sanclé cedeiro Sanclé cedeiro Sanclé cedeiro Que bonita a sua roupa É, tem que fazer pelo menos uma música pra criança, né? Que bonita a sua roupa Nela tudo remendado Agora eu lembro Não vale nenhum centavo Mas agrada quem olhar Vem com o piseiro do barão Que bonita a sua roupa Essa rapeta safada Descontrolada vai no chão Vem, vem Tô na frente do paredão Tá me matando de tesão Eu vou pegar o uísque E colocar na boca dessa danada Ela vai ficar tão louca No paredão ela tá tirando a roupa No paredão ela tá tirando a roupa É, tem que fazer pelo menos uma música Que bonita é muito louca Que bonita é muito louca Vem com o piseiro do barão Ela vai ficar tão louca No paredão ela tá tirando a roupa No paredão ela tá tirando a roupa É, tem que fazer pelo menos uma música Que bonita a sua roupa Que bonita é muito louca Cabaré quando manda eu fecho Mulher com friscura eu deixo JR em C2 de Alagoas E o chão CD Custa ser hot de divulgações Já é fio da mídia Diretamente Só do pirulito e vem pro piseiro Vem com o piseiro do barão E a MCKL O explodiu E já tá data Chega o fim de festa Eu tô zerado em minha casa É o que me resta As gatas doidas não deram bola pra mim Eu não comprei bebida Porque faltou um tindim Mas antes de chegar em casa Olha quem esbarou em mim E aí meu tchucu tchucu Procurando buco buco Não precisa de dinheiro Me botando igual maluco Te levo pro meu barraco Pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco Pra maceta tudo em mim E aí meu tchucu tchucu Procurando buco buco Não precisa de dinheiro Me botando igual maluco Te levo pro meu barraco Pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco Pra maceta tudo em mim E bota tudo Bota bem devagarinho Bota toda, bota bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Eu boto toda, eu boto bem devagarinho Chama do piseiro, chama do piseiro Piseiro do barão, MCKL, vá E já tá tá chegando, tem de festa Eu tô zerado e minha casa é o que me resta As gata doida não deram bola pra mim Eu não comprei bebida porque falta o tindim Mas antes de chegar em casa, olha quem esbarou em mim E aí meu tchucu tchucu, procurando buco buco Não precisa de dinheiro, me botando igual maluco Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim E aí meu tchucu tchucu, procurando buco buco Não precisa de dinheiro, me botando igual maluco Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim Te levo pro meu barraco, pra maceta tudo em mim Bota toda, bota bem devagarinho 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 Guerra automático quando eu tô mexendo sem parar Bota balança e você não consegue mais parar Bota balança e você não consegue controlar Bruna, tu já parou pra pensar Guerra automático quando eu tô mexendo sem parar Bota balança e você não consegue mais parar Bota balança e você não consegue controlar Vem com o piseiro do barão, valeu o parceiro da torre, o pervoto Juntos são os CDs, Sanclar CDs, Bilgeu CDs, Rússia, Serrot e divulgações JR CDs de Alagoas Rússia, Serrot e divulgações Rússia, Serrot e divulgações